A CIDADE NO BRASIL Se você conhece, me ajude e cante Queremos o Teu nome em grande Me agradecer-te por Tua hora em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Se você pode, ergue as suas mãos aí Cante comigo bem forte assim, vamos! Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorificam Teu santo nome Ele é exaltado pra sempre, exaltado nos céus Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Não existe nada melhor Você sabe essa? Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do Teu amor Ter a paz do coração Viver sempre em comunhão E assim perceber E assim perceber A grandeza do poder De Jesus Meu bom Pastor Eu vou Vou até desabotar o céu Vamos marchar nessa cidade Vamos, 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 gente Quem tá sentado fica de pé Vamos festejar, meu filho Vamos tomar posse dessa terra Nosso general é Cristo Nosso general é Cristo Nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Vem o inimigo nos resistir Só quem trouxe a mão levanta a mãozinha lá em cima E canta aí, pô! Nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Vem o inimigo nos resistir Oh, yeah, 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 yeah Ele é o meu Padre de Judá Jesus Tomou nossas cadeias Ele é a rocha da nossa vitória Grande, grande A nossa força é o teu Como uma torre Tempo de guerra Oh, oh Esperança de Israel Oh, oh Esperança de Israel Oh, oh Esperança de Israel Oh, oh Oh Wesley Santos e Paulo Neto Obrigado.